Algemado no mundo De repente uma luz no céu brilhava E uma voz falou assim vou te livrar A dor que eu sentia em meu coração passou Em meus pecados Jesus perdoou Meu coração a Cristo entreguei E em meu ser nova vida renasceu A paz em Cristo encontrei Seu amor, sua luz me concedeu A dor que eu sentia em meu coração passou E meus pecados Jesus perdoou Minha tristeza em alegria transformou Foi Jesus Cristo que no mundo me livrou Me deste a vida, me fez feliz, me fez sentir A esperança de com Ele ao céu subir Música Minha tristeza em alegria transformou Foi Jesus Cristo que no mundo me livrou Me deste a vida, me fez feliz, me fez sentir A esperança de com Ele ao céu subir A esperança de com Ele ao céu subir A esperança de com Ele ao céu subir Música 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 Música